Você está assistindo o programa Empreender Tecnologias aqui pela sua TV Unifev, canal 55, UHF Votoporanga, São Paulo. Todas as semanas nós levamos vocês às fronteiras do conhecimento. Nós estamos iniciando a temporada 2016 do nosso programa e hoje estamos conversando com a professora Manuela dos Santos Sanches. Ela é graduada em PP, em propaganda, pela Universidade Mackenzie, especialista em recursos humanos pela Unifev, é docente dos cursos tecnológicos e de administração do Centro Universitário, ministra aulas em módulos de pós-graduação, inclusive na GV, atuou em empresas de grande porte, implantando comunicação interna e endomarketing, prestou assessoria de marketing e gestão de pessoas, em empresas de médio porte, gerenciou relacionamento com clientes na área de saúde, além de treinamentos ministrados em empresas de diversos setores. Muito bem, Manuela, vamos em frente com o nosso bate-papo de hoje. Vamos lá. Bom, aquela questão tradicional que eu acho que passa pela cabeça de todo mundo. Eu devo agir com a razão ou devo ir pela emoção, atrás do coração? Isso tem a ver com autoconhecimento? Tem sim, Amon. Na verdade, eu acho que o equilíbrio é importante, deixar isso muito claro. Mas, por outro lado, é importante a gente pensar o seguinte, o lado racional é o nosso pensar, que ele tende a ser um lado mais controlador. Ele vai, vamos dizer, nos segurar para que a gente não haja por impulso, não tome decisões precipitadas muitas vezes. Por outro lado, vem a emoção, que é o sentir, que é o lado mais forte, que é ter a coragem, porque a coragem é agir com o coração. Então, inclusive eu tenho uma amiga psicóloga, a Daniela Silvares, se me permite citá-la, que eu não me esqueço, um dia que ela disse, que quando as pessoas têm dúvida, tomar uma decisão, fazer alguma coisa, se você tem dúvida, né, você está com aquele receio, é porque o seu lado emocional já está dizendo que pode não ser bom. Você está sentindo que tem algo errado, ou que não possa dar certo, então o sentir é o mais forte. E ele acaba nos dando indícios de coisas que a gente às vezes tem receio na hora de tomar decisão. Então, pera aí, se tem dúvida, porque eu já tenho uma resposta ali para você. Você se sente mais seguro, mais firme, então o sentir é muito forte. Eu acho que, às vezes, eu não sei se é o raciocínio correto também, mas às vezes, por exemplo, na juventude, a tendência das pessoas é tomar decisões mais pela emoção. Depois, quando a gente amadurece um pouco, aí a gente já reflete um pouco mais. Mas eu acho muito importante isso, porque muitas pessoas da velha guarda diziam que nada melhor do que uma noite, um dia depois do outro, uma noite no meio dos dois. Então, se você pode pensar um pouco mais numa decisão, dar um tempo para poder entender e enxergar melhor, provavelmente você vai tomar decisões mais equilibradas e mais seguras. Quero dizer assim, não é a emoção agindo com impulso, é isso que eu quis dizer. Mas no sentido de você, do que é aquilo que você realmente está sentindo em relação a algo. Então, vamos dizer, seria um ouvir a sua emoção, se a gente tivesse como, né? Claro. É prestar atenção, porque ali já tem algumas respostas para você. Sem dúvida. Até porque me parece que as pessoas que agem muito com a emoção, vão muito pelo coração, às vezes elas embarcam em cada... Se precipitam, com certeza. Friam, né? E depois sofrem por não ter... Com certeza. Então, como eu falei, a princípio, o equilíbrio é muito importante. Muito bacana. Mas o sentir, ele costuma nos dar uns indícios interessantes que a gente, às vezes, deixa passar. Muito bem. Agora, o que você acha importante no autoconhecimento? Como eu falei, eu acredito que a pessoa se conhecendo, ela vai controlar melhor as emoções, ela vai prestar mais atenção como ela reage em diversas situações. Como você disse, às vezes a pessoa está irritada com alguma coisa, ela já não percebe mais. Alguém chega e fala, nossa, como você está irritada com a pessoa. Eu irritado, né? Quer dizer, até o tom de voz dela está alterado e a pessoa já não percebe mais. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele vai fazendo a pessoa se policiar e se regrar e prestar mais atenção como ela está reagindo em várias situações, sejam as mais extremas ou as mais corriqueiras. E a pessoa, então, realmente ter esse controle melhor daquilo que ela é. E até um ponto que eu acho importante, esse já mais voltado para os profissionais, que é a pessoa começar a prestar atenção, qual é o melhor dela? O que ela tem de melhor? Em qualidades, em valores, em habilidades, até o que ela sabe fazer melhor, o que ela gosta mais de fazer, para aproveitar isso num potencial enquanto profissional, enquanto carreira. Porque eu falo que muitas pessoas ficam tentando justamente nas coisas que têm dificuldade. E se frustram muitas vezes, né? Sem dúvida. E deixam aquele potencial todo de lado e ficam tentando nas coisas que têm dificuldade. Quer dizer, o autoconhecimento é um componente importante também na trajetória profissional. Com certeza. De qualquer pessoa. Porque a pessoa descobriu o que é o melhor dela. Eu falo que as pessoas têm tanto medo de participar de entrevistas de trabalho, e o que elas vão fazer numa entrevista de trabalho? Falar delas. De mais nada, né? Exato. Mas por quê? Porque as pessoas não se conhecem. Porque as pessoas não têm coragem, muitas vezes, de falar dos seus potenciais, ou porque de fato não param para pensar. O que eu tenho de bom? Sejam os valores, uma característica, é o carisma, é a facilidade de relacionamento, e até as habilidades mesmo, aquilo que ela sabe fazer. Até porque, às vezes, a gente constrói determinados paradigmas, alguns até negativos, e a gente fica pisoteando em cima daquilo a vida inteira, né? Com certeza. Mas eu fico vivendo em função de imaginar que eu sou assim, que eu tenho isso de defeito, ou do outro lado também, né? Que eu sou super virtuoso, eu sou perfeito, e não é bem isso que acontece. Até outro tema que nós conversamos já aqui, que é o marketing pessoal, tem muita gente que tem dificuldade de expor suas qualidades. E isso faz parte do marketing pessoal. Eu não preciso falar, eu sou o melhor, mas eu posso falar o que eu faço bem e demonstrar isso. E o autoconhecimento ajuda muito nesse processo. Sem dúvida. Bom, dentro do autoconhecimento, existe a auto-percepção, ou seja, a imagem que eu tenho de mim. Mas e a imagem que os outros têm? É importante? Olha, a gente tem que tomar muito cuidado nesse ponto seguinte. Tem pessoas que só vivem preocupadas, né? Como o outro me vê? E a pessoa acaba deixando de ser ela mesma, muitas vezes. Porque aí ela vai trabalhar uma imagem que ela acredita que os outros querem ter dela. Tipo aquela imagem que as pessoas projetam em mim. Isso. Então eu vou me desfigurar para virar... Eu vou ser bem aceito em um grupo de pessoas. Então a pessoa vai se modificando, não com o que ela acredita que ela deveria ser, mas com o que ela acha que os outros queiram que ela seja. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas é lógico que a imagem que o outro tem de mim é importante. Principalmente, eu costumo dizer, pessoas mais próximas, que a gente tem mais afinidade, que a gente confia. Aquela pessoa que você sabe que te quer bem. Deixar com que essas pessoas se expressem. E falem. Porque muitas vezes essa pessoa está vendo coisas em você que você não está enxergando. Claro. A sua maneira de se relacionar, atitudes que você está tendo, reações que você está tendo. Às vezes a pessoa fala, poxa, você não precisava ter tratado a outra pessoa dessa maneira. Aí às vezes você nem percebeu. Você fala, nossa, por quê? Ah, achei que você foi muito ríspido, muito seco. Então eu falo, tem pessoas muito próximas que podem nos dar os feedbacks, os retornos, para ajudar essa própria construção da nossa imagem, que a gente melhore em vários aspectos. Essa questão, por exemplo, das coisas que as pessoas projetam sobre nós. Eu acho que faz parte, de certa maneira, do autoconhecimento. Quando essas projeções são positivas, a gente até introjetá-las de um ponto de vista positivo. Faz bem para a gente. O que que... É, porque tem o exagero. E aí a gente, de repente, gosta de confete, né? E aí entra de cabeça. Não deixar isso subir, né? A tola, o pé na jaca, não deixar subir na cabeça, para a cabeça. Mas, por outro lado, também existe a projeção ruim. E eu também tenho que saber selecionar isso, para que, de certa maneira, eu seja o agente, o ator, o responsável pelo meu próprio desenvolvimento. Eu costumo dizer que a gente, às vezes, não recebe bem esses retornos das pessoas, porque a verdade dói, né? Sim. Às vezes a pessoa te fala uma coisa que você não estava esperando, ou é aquela camada que você não queria chegar... Também. ...dentro de você. E a pessoa mexeu ali e você se incomoda. Mas é muito bom quando a gente tem essa capacidade de absorver, de refletir. Às vezes, no primeiro momento, a gente não recebe bem. Mas passa um tempo, a gente... Poxa vida, né? Essa pessoa quis me ajudar, né? Realmente, ela quis me mostrar algo que é importante para mim, ou uma mudança que vai ser positiva. Então, você acha que a gente deve dizer a verdade para as pessoas, a respeito delas mesmo, quando a gente... Pode, porque tem formas e formas de se dizer, né? A gente tem que tomar cuidado, porque tem gente também que é muito direto e magoa, né? Sem dúvida. Eu acho que você pode dizer, mas... Eu acho que o balizador para isso, entendo eu, que seja o legítimo, a legítima intenção de ver a pessoa melhor. O sentimento que você tem por ela. Mostrar que você quer uma melhoria, né? Para ela, não que... Porque, às vezes, também nas nossas camadas, fica escondido, assim, aquela falsa reta intenção de falar para a pessoa. E, um pouquinho abaixo, aquela invejinha. É, então... Ou aquela... Eu vou criticar, na verdade, às vezes, né? Isso. Não quero ajudar a melhorar, mas eu critico, mas, às vezes, quando a gente falar crítica também, ela pode ajudar muito nesse processo. Sem dúvida, sem dúvida. Quando é bem intencionada, ajuda. Bom, para finalizar, o que você deixaria de mensagem sobre o autoconhecimento? Mensagem para os nossos telespectadores, que estão aguardando mais um pouquinho. Bom, eu acho que as pessoas devem usar o autoconhecimento para buscar seus sonhos, seus objetivos de vida. Pensar que nunca é tarde para mudar, né? Como você falou, a pessoa passa toda a vida, às vezes, lá no final da vida. Ah, mas agora eu vou mudar isso? Por que não? Pessoas que nunca dirigiram e, às vezes, têm vontade de dirigir. Sim. Então, uma série de coisas na vida que a gente pode mudar. Queria ter tocado o piano. Não só a nossa maneira de ser, mas coisas que a gente gostaria de fazer também, né? Então, eu acho que as pessoas usem o autoconhecimento para isso, para ir em busca dos seus sonhos, né? Para enfrentar os seus medos e para mudar tudo aquilo que elas têm vontade. Muito bacana. Eu acho que a gente pode sempre ter algo para mudar, né? E que é muito positivo. Valeu muito a sua presença no programa hoje. Principalmente porque eu acho que muitos dos telespectadores que estão nos acompanhando puderam dar aquele tempo para pensar e descobriram coisas, perceberam coisas que vão trabalhar, com certeza, em cima de tudo isso. Mas eu acho que é uma contribuição grande que a gente da academia acaba trazendo para a nossa comunidade votoporanguense e ajudando muito as pessoas a serem melhor, a se conhecer melhor e a viver melhor também. Que as pessoas reservem, aprendam a reservar um tempo para elas. Sim. Seja fazendo alguma atividade, seja realmente não fazendo nada, mas parar para pensar um pouco. A gente precisa... Não ficar só na frente da televisão. Se reciclar, né? Vamos dizer. Eu acho que isso é muito importante. Legal. Manuela, valeu a sua presença mais uma vez. Eu que agradeço muito. Muito obrigado. E assim a gente se despede de você, que nos acompanhou mais uma vez no programa Empreender Tecnologias. Nós vamos ter aí uma semana e voltamos na próxima, trazendo para vocês muitas informações e levando vocês até as fronteiras do conhecimento, as fronteiras da tecnologia. Um grande abraço. Tenha uma ótima semana. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho